Ninguém Pode Matar a Sede Faz o que o outro quer, não sabe o que está fazendo Foi o que lhe aconteceu, você tentou subir descendo Chegaste no abismo da vida, pelo caminho do fracasso Pobre, triste, sem defesa, com seu filho em seus braços No calor da mocidade, sem dias sofrer o do inferno Neste mundo tão sublime, me jogaram no inferno Eu deixei tudo na vida, te levantei, te dei a mão Não precisas mais andar errada, pra poder ganhar o pão Você com amor levantei, meu conselho sincera que vai Hoje vejo teu filhinho, me chamando de papai Chegaste no abismo da vida, pelo caminho do fracasso Pobre, triste, sem defesa, com seu filho em seus braços No calor da mocidade, sem dias sofrer o do inferno Neste mundo tão sublime, me jogaram no inferno Cuidado com falsos amigos, que te enchem de intrigas Querendo te ver sofrer, como sofrias na vida antiga Acreditando em gente errada, veja o que te aconteceu Eu, para te dar moral, deixei meus próprios filhos Pra criar um filho que não é meu Eu, para te dar moral, deixei meus próprios filhos Tem coisa que marca na vida da gente Uma araponga marcou para mim E eu que estava tão inocente Pensei que o pássaro fosse ruim Em frente à rica mansão grampina Do bosque florido do lindo jardim Enquanto eu beijava a linda menina A araponga cantava assim E a araponga cantava com pena de mim A menina, filha de família nova Meu filho de pobre, pobre cantor Me apaixonei daquela beleza Mas sem a certeza de ter seu amor A araponga cantando previa E a minha alegria estava no fim Até que um dia eu vi o ricaço Com a moça nos braços roubando de mim E a araponga cantava com pena de mim Passou-se o tempo como tudo passa Mas ficou lembrança da desilusão E quando eu escuto a araponga cantar Me vem na memória aquela mansão Recordo na hora do bosque florido E o colorido do lindo jardim Dos olhos azuis, do rosto tão lindo E da araponga cantando assim E araponga cantava com pena de mim E araponga cantando E araponga cantava com pena de mim Ama-me esta noite, meu bem, sem segredo, sem medo do amor Tanto tempo esperamos por isso, me abrace com carinho e calor Os minutos que estamos sozinhos, não vamos desperdiçar Porque a noite é uma criança Vamos então nos amar Entre quatro paredes nós nos encontramos Com tanto desejo no outro ao olhar Entre beijos e abraços vamos nos esmagando Sentindo e provando o direito de amar Ama-me esta noite, meu bem, sem segredo, sem medo do amor Tanto tempo esperamos por isso, me abrace com carinho e calor Os minutos que estamos sozinhos, não vamos desperdiçar Porque a noite é uma criança Vamos então nos amar Entre quatro paredes nós nos encontramos Com tanto desejo no outro ao olhar Entre beijos e abraços vamos nos esmagando Sentindo e provando o direito de amar E assim si buscamos no outro ao olhar Que a noite éина de ser a casa Enquanto amor, se sante você pode levar A noite é uma criança O começo até meio E depois tipo desejo no outro ao olhar Se for por falta de adeus, pode ir embora Esqueça que um dia teve um caso comigo Não pude ser um bom marido Mas fiz o possível Se por mim não sente mais amor Não vamos viver de favor Desenterrando coisas que pra nós estão esquecidas Volte pro lugar de onde veio Então esqueça que foi teu meu pobre coração Tão cheio de amor Não sei o que parei sem ti Esta grande dor vou ter que resistir Para me livrar da solidão Lá, 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 lá Teremos que dar tempo ao tempo para esquecer Os doces momentos que fomos felizes na vida Não sei por que você mudou De repente me deixou Separarmos foi a solução Perindo demais o coração Deste homem que na vida só lhe amou Volte pro lugar de onde veio Então esqueça que foi teu meu pobre coração Tão, tão cheio de amor Não sei o que parei sem ti Esta grande dor vou ter que resistir Para me livrar da solidão Choraste ser meiga e sincera Quando a conheci Então lhe entreguei minha vida Jurei meu amor por ti Porém me abandonaste Descrente fiquei do amor Cinco anos foram somente Que você ao meu lado ficou E nosso filho com quem vai ficar Nas mãos estranhos é que não vai viver Todos os dias ele vive a chamar Papai, mamãe, mamãe, quero ver E assim aumenta esse triste tormento O meu sofrimento não posso esconder Por ver o meu filho chamar o seu nome Sabendo que eu nada posso fazer E nosso filho com quem vai ficar Nas mãos estranhos é que não vai viver Todos os dias ele vive a chamar Papai, mamãe, 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 quero ver E assim aumenta esse triste tormento O meu sofrimento não posso esconder Por ver o meu filho chamar o seu nome Sabendo que eu nada posso fazer Lá vai um barco navegando sobre o mar Sinto em meu rosto Sinto em meu rosto Um pranto frio a deslizar Naquele barco vai o meu mundo de esplendor Vai levando pra bem distante o meu grande amor Amor que perdi Amor que perdi Que outro ganhou Um sonho de alguém Que não despertou Eu amei demais Aquele amor judeu Que me deixou no cais Sem ter um adeus E aí botas voando Sobre a praia a cantar O suor O suor do rosto O suor do rosto Tem o gosto das águas do mar Vingo de lágrimas Na areia branca A brilhar E o barco E o barco sumindo Meu amor Partindo pra não mais voltar Amor que perdi Que outro ganhou Um sonho Um sonho de alguém Que não despertou Eu amei demais Aquele amor judeu Que me deixou no cais Sem ter um adeus Foi você Quem jogou fora A sua felicidade Agora quer que eu aceite Seu erro com naturalidade Não posso mudar o destino De alguém De alguém Que se joga na rua Foi você Quem escolher Foi você Não fui eu Tua culpa é sua Quando eu te queria Você era a mulher Dos meus sonhos Agora é tarde demais Porque outro Já foi o seu dono Não posso mudar o destino Não posso mudar o destino Não fui eu A culpa é sua Não fui eu E peço mil Desculpas Amigo Se esta música Perir seu coração Conto a história Que aconteceu comigo Talvez Talvez a sua Está também Nesta canção Muitos dizem Que feliz é o poeta Porque diz tudo Que não sabemos dizer Falar de tudo Realmente é nossa meta Pois nossas águas Precisamos escrever Já despertei a sua curiosidade Vamos amigo Vamos amigo Direto ao assunto Recém casado Num mar de felicidade Fosse onde fosse Eu e ela Sempre juntos Quebrei as normas De bom pai e bom esposo Fiquei tristonho Quando o filhinho nasceu O exame médico Para mim foi vergonhoso Porque seu sangue Não era sangue meu Eu amo Deus E jamais penso em vingança As atitudes deixo pra tomar depois Mandá-la embora Mandá-la embora Prejudico a criança Que nada tem Com os problemas De nós dois Quando este anjo Não mais precisar de mim Dentro das leis Tomarei as decisões E se você também Teve um caso assim Escreva amigo Eu aceito sugestões Música Música Mulher Você me mata E tantos ciúmes E tanta paixão Do jeito que estou te querendo Eu vou acabar morrendo Se você não tiver Se você não tiver Compaixão Deixe meus lábios unirem aos teus Deixe-me envolver em seus braços também Quero te amar como louco mulher Quero te amar como louco mulher Me sentindo amado meu bem Essa paixão Essa paixão venenosa Aos poucos está me matando Aos poucos está me matando Por você Por você eu estou me acabando Esta paixão venenosa Aos poucos está me matando Se eu morrer por amor, mulher Por você eu estou me acabando Já vi que não tem arranjo É trem que ninguém manobra Tem um rostinho de anjo Mas é pior que uma cobra Meu Deus, que mulher malvada Só vendo o que ela me faz Eu mando a malvada embora E na mesma hora estou atrás Estou até a garganta Com a fera que Deus me deu Mas já vi que não adianta O sem vergonha sou eu Mas já vi que não adianta O sem vergonha sou eu Montei a casa pra ela Fiz dela uma rainha Ela não sai da janela E me deixa na cozinha Vivo coçando a canela Mas a culpa é toda minha Terreiro que o galo cala Quem canta e fala é a galinha Estou até a garganta Com a fera que Deus me deu Mas já vi que não adianta O sem vergonha sou eu Mas já vi que não adianta O sem vergonha sou eu Depois de uma briga feia Que foi uma confusão Bati nela de correia Reventei o cinturão Eu fui parar na cadeia Levei aquele sabão Mas logo voltei pra casa Deixei a abraça E pedi perdão Estou até a garganta Com a fera que Deus me deu Mas já vi que não adianta O sem vergonha sou eu Mas já vi que não adianta O sem vergonha sou eu Quando está comigo Você reclama Se a deixo sozinha Fica sempre a chorar Francamente eu não sei O que você quer da vida Se ligou de tudo E não lhe falta nada Apesar de ser pobre Eu lhe ofereço Tudo que posso A minha altura Até tolero Seus caprichos Sabendo que sou Prejudicado com isso Pois você sai de casa Sem pintar aqui da rua Eu preciso saber O que você tem Falta de amor Eu acho que não Pois há muito tempo Você vem me evitando Nas suas desculpas Sem se encostando Sem se preocupar Com a nossa união Se não mais me ama Seja sincera Eu sou muito homem Pra compreender Se gosta de outro Pode ir embora Se por esse motivo Eu também vou agora Pois não te obrigo Comigo viver Comigo viver Comigo viver Meio agiado E queimou o café E queimou o café Depois a seca Destruiu a plantação Matou o milho O feijão E o arrozal Mudando as cores Da paisagem Do sertão Tudo era verde Antes disso acontecer Minha esperança Pode crer Não morre não Não morre não Ano que vem Pra para a terra E vou plantar Tu outra vez E hei de ver Milhões de flores Sobre o chão E tantas feijão E tantas feijões O sol secou Todas as fontes Bebeu demais Que até baixou O ribeão Olhou pra terra Com olhar Tão inocente Mas tão quente Que abriu Milhões de rachas Sobre o chão Depois da chuva Tudo vem amenizar Caindo mansa Sobre o solo Do sertão Olhando a terra Oh meu Deus Quanta alegria Vou ver de novo Por renascer a plantação Na terra seca Não há como trabalhar Pra todo lado Só se vê lamentação Grito de gente Que jamais soube rezar Mas nesta hora Busca em Deus A proteção Nessas alturas Todo mundo está parado Sem ter trabalho Pra poder ganhar o pão Do boia fria O morador Lá da fazenda Fazem novena Pede a Deus Para cair Chuva no chão Depois da chuva Tudo vem amenizar Caindo mansa Sobre o solo Do sertão Olhando a terra Oh meu Deus Quanta alegria Vou ver de novo Renascer a plantação O meu Deus Lá da fazenda O moro É uma Doicina O moro O moro Lá da fazenda